Coronel Carlos Augusto comemora a queda de bike. O vídeo circula na internet desde sexta-feira. Nele, Carlos Augusto entra na pista de chegada e logo em seguida leva um tombo considerável. Ele pede para que o vídeo seja apagado, mas as imagens caíram na net e viralizaram, como se diz. Logo em seguida, Carlos Augusto postou imagens no Instagram, comemorando a participação no Serapio. É evidente que as imagens foram aproveitadas pelos internautas para uma nova forma de referenciar. A participação do oficial, da Polícia Militar do Piauí e também deputado estadual no evento ciclístico. Coronel Carlos Augusto, primeiro lugar em queda de bike. Valeu, Piauí!